Daniel Sotomaior, a sua interpretação ateia para o crescimento do Evangelho? Bom, os protestantes não são novidade no país. O que foi novidade nos últimos 20 anos foi o surgimento e o crescimento da teologia da prosperidade. Você pega um sujeito que não tem nada e promete para ele que ele vai ser rico, que ele vai ter um novo emprego, ele não tem nada, essa é a melhor aposta que ele tem, ele entra nisso de cabeça. E é isso que a gente vê nas ruas, as pessoas com esperança de um mundo melhor, e quando você vê os evangélicos vendendo, não tem outra palavra, a sua fé, esse é o carro-chefe, venha conosco, seja feliz, seja rico, tenha um novo carro, tenha um novo emprego. Eu desconfio que o pastor Silas não concorda com você. Amigo, você sabe... Alguma coisa me diz. Você sabe que o preconceito é uma coisa interessante, é muito interessante o preconceito, porque as pessoas não conhecem a vida das pessoas que estão na igreja e ficam dando piruada e palpite falando arneira, como acabei de ouvir aqui, que o evangélico está vendendo alguma coisa. Então quer dizer que todo evangélico é rico. Então todo evangélico tem que ser rico, porque se a gente vendeu riqueza, e já tem 30, 40 anos a igreja evangélica vendendo a riqueza, então um bando de otários que continuam lá. Conversa, rapaz. O evangélico muda a vida da pessoa para melhor. Prosperidade na Bíblia não tem a ver com grana, não. Tem a ver com bem-estar, tem a ver com felicidade. O camarada pode ganhar mil reais, Bial, e o do lado ganhar 10 mil, e ele com mil viver melhor. Ele está um pouco enganado, ele está... Mas sem dúvida, os protestantes não acham feio prosperar materialmente. Mas não isso aqui que o evangélico vende. O evangélico nós não vendemos. Que venda? Isso é uma tentativa de preconceito e de ofensa. Estamos vendendo nada. Nós estamos pregando um evangelho transformador. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar a pessoa para uma vida melhor. Transforma a vida dos pastores, com certeza. E o que é que você pode falar da vida de pastor? Eu botei meu imposto de renda na tela da TV. Você põe o teu? Você põe então, combina aí, chama a Globo, eu ponho o meu imposto de renda. Tudo bem. Então como é que é essa história? Quero ensinuar que pastor... Chama a receita. Quero ensinuar que o preconceito é tão grande que o cara aqui acaba de ensinuar que pastor é ladrão e eu fico indignado. Não, não, não. Não, senhor. Ele falou que os pastores estão ficando ricos. Eu não aceito isso. Rico tem tudo que é lugar. Nós temos pastores milionários, sim. São notícias em jornais do mundo todo. Mas a insinuação é maldosa, é perversa e é preconceituosa. Defenda-se, Daniel Santo Maior. Não há nenhuma maldade, nenhuma perversão. Estamos num país pobre de terceiro mundo e é fato que os pastores estão enriquecendo a cultura de pessoas mais pobres. Rico, rico mesmo é cantor popular. Isso aqui é conversa de preconceito. Rico é sambista.